Esta mulher passou por um susto ao chegar em casa nesta manhã O Neide América de Souza foi rendida por três homens que entraram na residência Bem, a dona Neide, a hora que ela chegava em sua residência Foi abordada por três homens com armas em punho Onde, bem agressivos, acabaram chutando ela E ela acabou levando uma coronhada na cabeça Que ocasionou um pequeno edema Levaram alguns pertences de sua residência Uma situação de bastante estresse Foi orientada para que levássemos a uma unidade hospitalar Mas ela preferiu ficar na sua residência com familiares A polícia militar foi acionada, mas não encontrou os ladrões Stephanie Terleira para o Taroba News